Fala galera, o que que tá falando é doidão? É isso aí galera, estamos aqui de volta pra mais um vídeo, espero que vocês não estejam achando ruim, ainda não tá colocando minha introdução clássica, entendam, é só pra dar uma variadinha mesmo, tá? Só pra não ficar tão chato, sempre a mesma coisa. Estamos aqui no nosso GTA V, no multiplayer, meu carrinho ausentou, bonitinho que só ele, pra fazer uma proposta pra vocês galera, eu tô aqui no meu lugar preferido, que é aqui no aeroporto, né? E não é por acaso que eu tô aqui, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar esse helicóptero que eu vou conversar com vocês de dentro do helicóptero. A minha ideia é a seguinte, fazer uma série em conjunto com vocês, tá? Não sei se vai se tornar uma série mesmo, dependendo do resultado desse vídeo aqui, do feedback, se vocês curtirem e tal, claro que vai se tornar uma série oficial, né? Que consiste na seguinte paradita, eu vou trazer o vídeo, eu vou trazer o GTA V, mas vai ser, cara, de acordo com o que vocês pedirem. Vou fazer um vídeo como esse aqui e vou responder perguntas, me der responder perguntas, eu tive essa brilhante ideia depois de ver uns vídeos do Dreams, né? Que ele tem uma série de perguntas e respostas, eu acho bem interessante, então eu vou ficar assim, vagabundeando pra lá e pra cá, respondendo as perguntas de vocês, escolhi o GTA V, porque é um jogo mais tranquilo, né? Se você se comportar e tal, direitinho o jogo vai ficar tranquilo, então tem como a gente responder direitinho, pode perguntar qualquer coisa, cara, não tem grilo não, pode falar qualquer merda. E também eu quero fazer desafios, mini desafios, né? Vamos dizer assim, se vocês colocarem aí nos comentários, além das perguntas, alguns desafiozinhos, eu vou fazer com certeza, sei lá, pode ser qualquer coisa, cara. Tentar fugir da polícia com cinco estrelas, tentar alcançar não sei qual velocidade na contramão, na rodovia, andar de moto em primeira pessoa e tentar assaltar não sei o que, usar os cheats, né? Tem vários cheats já que já foi descoberto pra nova geração, fazer alguma coisa com esses cheats, então, por favor, se vocês quiserem, é claro que eu sempre vou falar o nome do cara, né? Que sugeriu o tal desafio ou que fez a tal pergunta e eu vou até dar um rolê aqui, direitinho aqui no aeroporto, pra vocês verem os veículos que eu tenho aqui, que dá pra usar talvez nos mini desafios. Lembrando que o foco serão as perguntas, tá? Mas, mesmo assim, vou tentar fazer o máximo de desafios e responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Aqui não tem nada, não tem problema, mas vamos com calma aqui, ó, que eu acho que vai ter um avião aqui, é só esperar ele respawnar. Tem uns aviãozinhos de... aqui, ó, já respawnou um teco-teco aqui, ó. Beleza, esse aqui é um dos aviões, tem outro também, que é aquele de manobra, pequenininho, ele respawna direto aqui também, é só ir lá na frente e voltar que ele vai respawnar. A gente tem o Titã aqui, ó, ele sempre respawna aí, não tem erro, vamos ver só se vai ter mais algum... Ah, tem esse jatinho aqui também, ó, que sempre respawna, respawnou lá no outro hangar ali também, o mesmo jatinho desse aqui. Então, se tiver desafios, coisas pra fazer, ah, passar debaixo de tal ponte, não sei quantas vezes, fazer um loop e passar debaixo de uma ponte, esse tipo de coisa, velho. GTA é um jogo magnífico, dá pra gente fazer um milhão de coisas aqui dentro, então, usem a cabeça aí pra pensar um pouquinho. Aqui, ó, esse aqui é o que geralmente tem, ó, parece um da Red Bull de manobra, é bem legalzinho, dá pra passar aí tudo quanto é buraco com isso daí. Aqui, ali eu acho que não vai respawnar nada, a gente tem o Cargobob também, que respawna aqui, deixa eu até ver se ele vai respawnar agora. Aqui na parte dos helicópteros, se não respawnar agora, é só afastar e voltar que ele vai respawnar, vamos ver, vamos ver. Ó, ah não, aqui foi... Ah é, ó, tem... Ah não, esse aí é o mesmo que eu tô, né, só que de outra cor. Tem um de ataque também, aquele pequenininho de ataque, ele respawna aí também, tem... Deixa eu... Vamos afastar de novo e voltar aqui, que vamos ver. Então é isso, galera. É... Já vai... Já vai valer a partir de agora, então já coloca aí nos comentários algum desafio ou perguntas. Pode ser qualquer tipo de pergunta, velho, qualquer uma mesmo. É... Claro que tem que ser no limite da... Da sanidade, né? Eu não vou... Sei lá, se a pergunta for muito absurda e impossível de ser respondida, eu infelizmente não responderei, né? Mas, vocês são inteligentes, vocês são espertos e sabem o que que pode... O que que é uma pergunta que pode ser respondida ou não, né? É... Vamos lá, vamos ver só se vai respawnar mais o helicóptero aqui, só pra vocês verem. Tem dois helicópteros de ataque, um que é mais pesadão, que eu não lembro o nome, é... Que só tem a metralhadora e o outro que tem os mísseis também. Eles respawnam aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui só tem a metralhadora também, tá vendo? Tem um que é dos mísseis também que respawnam, costuma respawnar, né? Vamos entrar aqui pra eu pegar só o jatinho aqui pra finalizar o vídeo. Então é isso, galera. Eu não sei o nome da série, tá? Não sei se vai ser perguntas e respostas, não sei se vai ser quiz dos Brods. Não sei, só sei que eu vou pegar as perguntas feitas aqui, tá? Nos comentários. É... Infelizmente, não dá pra pegar de outro lugar que vai ficar difícil eu controlar. Por exemplo, o Twitter, se me perguntar por lá, eu posso até favoritar e tal. Só que eu vou acabar esquecendo, eu tenho certeza. Eu sou meio tapado com relação a isso. Beleza, galera? Ah, sempre... Ai, carai, 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 carai. Ai, ai, ai. Nossa, deu pra subir. É sempre bom lembrar que é mais interessante o desafio ser possível, né? Tipo assim... É interessante fazer um desafio que seja possível ser realizado no multiplayer, tá? Então, não esqueçam disso, eu esqueci que esse... Essa porra não... Não anda de cabeça pra baixo. Parabéns pra mim. Beleza, galera? O peiote. Vocês sabem o que é o peiote, né? Que é aquela... Aquela plantinha que a gente come e vira animal e tal. É... Pode ser envolvendo isso. Velho, tem muitas coisas que podem ser feitas, cara. Então... Ah, só que aí se for o peiote tem que ser no single player. Mas não tem problema. É... Tem que ter ligação com isso, né? Beleza, galera? Então é isso. Aquele velho lance. Se gostou, não esquece de dar o like e de favoritar, velho. Ultimamente, o nosso feedback com relação a like e favorito tá muito legal. Eu tenho muito a agradecer vocês, tá? É... Eu já chorei bastante que é baixo o meu feedback e tal. Só que dessa vez tá bem interessante. Então... Não se esqueçam, cara. Se gostou, não esquece mesmo de dar like e de favoritar. Ajuda muito um youtuber que você curta dos vídeos, das dicas e etc. E não esqueça também de se inscrever se não é inscrito. Aquele velho lance. Faz um longo tempo que eu não deixo de colocar vídeo. Pelo menos um dia. Acho que eu formulei a frase errada. Mas enfim... Enfim, teve uma vez só que eu trouxe um vídeo. Um dia aí que em compensação eu devo trazer três essa semana em algum dos dias pra compensar esse dia, né? Porém, trazer dois vídeos... Um vídeo é certeza no dia. Então, se você quer conteúdo diário, entretenimento, etc e tal. Principalmente nessa época de férias. Não esqueça de se inscrever, beleza? E do comentário. Com a pergunta ou desafio que eu vou trazer no próximo vídeo com certeza. Beleza? Eu falei beleza várias vezes, né? Mas não tem problema não. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!